Segundo tempo aqui de Malhada City, a equipe dos Caninha 2.0 Segundo tempo aqui do torneio, aqui no sítio Conceição, show de bola Bola tirada ali pra fora, o goleirão vai e pega Presta ali o goleirão, mesmo o sítio ganhando Olha ali o perigo, vai sair o segundo gol, atenção pra fora Perde ali o seu travante da equipe do Malhada City Bola sai pra fora Bola tirada ali Malhada City brigando pela bola, brigou ali Ali tá a falta marcada para a equipe do Malhada City Bola vai ser cruzada lá dentro da área Atenção Pela equipe do Malhada City São as emoções do segundo tempo galera Será que o campo da... De Marcos tem a dar atenção O campo que bota a fuga Corneio, show de bola Vamos pra cima E aqui o zagueirão ali Bota a bola pro campeonato É torneio, o tempo se passando E conseguindo aí a classificação Ali sofre a falta outra vez O juizão tá parando o jeito Vai ser cobrado o escanteio Vai ser cobrado o escanteio Vai ser cobrado o escanteio Fusão feita aí Fusão feita aí Mas acalmando os ânimos ali É pra cobrança A equipe do... Escaninhas tentando um gol de empate É o torneio show de bola Quatro anos de história aqui na cidade Olha a tocada aí A bola não sai Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Lançar ali Chega forte ali Chega forte ali A marcação da equipe Do malhada citaio Malhada citaio Consegue pega aí Consegue pegar Aí o B para cobrança Botando ali Botando ali a bola bem Vem pra cima Chega ali O Nini Muita vontade Bota pra lateral Pega aí É os pombos Tenho pouco tempo Pra reagir no jogo Galera Vem o B Vem a zanta Para o malhada citaio Pau pra cima Olha ali Tentando o segundo gol Vai fechar Atenção Salva ali O goleiro Da equipe Dos pombos Escaninhas Escaninhas é dos pombos Galera Lateral Para a equipe Do... Escaninhas Bola para O jogo pegado Tira ali de qualquer forma Cabecear ali o juninho, tenta lançar Atenção é Falta ali Segura o jogador do atleta Dois caninhos Tem pressa pra cobrança Vai ser cobrada Falta perigosa, vai ser lançada Lá dentro da área Show de bola galera 44 anos de histórias Aqui na cidade de Caferinha Fazendo o torneio aqui no Sítio Conceição No próprio Marcos E o M30 cobrindo tudo galera Pra vocês Aonde tem o Sport Cachoeirinha A gente vai atrás Pra trazer o melhor pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo Olha a bola rolando Chuta pra fora Aí ganha tempo a equipe do Malhada City Só são 10 minutos De cada tempo E 1 a 0 Classificando Malhada City Pra próxima fase Juizão a pita Não tem pressa nenhuma A equipe do Malhada City Ganha o jogo por 1 a 0 Cobrança ali Disparada ali pra cima Olha a atenção Tentou o Mibi ali Mas não conseguiu nada Mas eu preciso ser mal Não se fica nas mãos Do goleirão Da equipe dos Caninhas Que precisa de um empate Para levar o jogo Para os pés Bola travada ali Vai a equipe do Do Malhada City Atrapalha a bola Roubada de bola Ali no meio Atenção Vai o Juninho Tenta ali Dá a virada É os Caninhas Bola pra fora É lateral Para os Caninhas Cobrar Que tem pressa Tá tentando aí O gol de empate De todas as formas Para levar o jogo Para os pênaltis Bola Rolando ali Tira de qualquer forma Porta ali Na hora certa Vai a bola rolando ali Vai o jogo Tira ali De qualquer forma A equipe do Malhada City Agarra a garra ali Cai Vai a equipe do Malhada City Rouba a bola Vem os Caninhas Tenta o gol aí Tenta no gol de empate Tem pressa Gira aquele Gira o jogo lá Tira de qualquer forma A equipe do Malhada City É lateral Não tem tanta Tem pressa A equipe dos Caninhas Para a cobrança Gira o jogo Topa lá em cima Meta no peito Atenção Quase que sobrava ali A chance ali Mas Foi desperdiçada Fim de jogo Vitória de Do Malhada City Galera Aqui E Classificado Para a próxima fase Do torneio Show de bola Quatro anos de história E o M30 Cobrindo aqui Dando maior apoio E a força Ao show de bola Fazendo essa cobertura Total Aqui Para a próxima fase E o M30 E o M30